Também foi na área rural, mas dessa vez em Aimorés, no Vale do Rio Doce, que um crime contra a vida foi registrado. Carlos Henrique Tomazini de Freitas, de 25 anos, foi morto a tiros durante a madrugada de hoje. A dupla suspeita da ação criminosa foi presa no estado do Espírito Santo. A gente volta a conversar ao vivo com o repórter Ivan Duarte, que no primeiro bloco falou de acidentes. Agora, Ivan, você fala de crimes contra a vida. Isso mesmo, Saulo. O Carlos Henrique Tomazini de Freitas foi assassinado de madrugada no distrito de Santo Antônio, que pertence à cidade de Aimorés. O crime aconteceu especificamente na rua Mauá. A forma de agir dos suspeitos é bastante conhecida neste tipo de execução, viu, Saulo? De acordo com as informações que nós apuramos, dois homens chegaram em uma moto e o garupa atirou diversas vezes. A vítima estava dentro de um carro, numa ponte, quando foi atingida. Uma testemunha indicou para os policiais os possíveis suspeitos desta ação criminosa. Os militares, então, fizeram um trabalho em conjunto com a Polícia Militar do Espírito Santo e a dupla foi presa na cidade de Capixaba, de Baixo Guandu. A gente sabe que Aimorés e Baixo Guandu são cidades que fazem divisa ali e o distrito fica bem no meio dos municípios. Saulo, a arma de fogo utilizada neste crime não foi localizada e a motivação ainda é um mistério. A Polícia Civil conduz uma investigação para descobrir quem matou Carlos Henrique Tomazini de Freitas e por quê. Saulo. Obrigado, Ivan, pela sua participação aqui no Balanço Geral.